Eu vou atirar, essa é minha vibe E pini não é alto, porque eu prefiro tá shnipe E pini não é alto Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de mais um vídeo de Zula Essa vez aqui tamo no modo snipezinho Cláudio, um snipezinho de Zula Nesse mapinha aqui, o metrô, galera E vamo que vamo, mano Vídeozinho novo de Zula Como eu falei, vou mostrar bastante conteúdo de Zula agora Vou tentar trazer bastante conteúdo de Zula pra vocês Já tem um cara aqui, ó Vou parar ele aqui, um safado E tamo de alto, cara Esse snipe eu curti pra caramba Eu curti até bem mais que a Shaytech Eu não sei porquê, mas eu não gostei muito da Shaytech do Zula Eu preferi bem mais a Alphie do Zula Gostei bem mais da Alphie do Zula E cadê esses caras, véi? Eu consegui não achar os caras Achei um ali já Ué Um ali em cima Mais outro ali em cima Pegamos Tecou, mano? Sério, velho? Ai, trollou Pra varar aqui, será? Ah, falecemos E vamo que vamo Vamo que vamo de novo de Zula, cara Vocês já sabem, deixa aquele seu like Fortalece muito aquele seu like Ajuda bastante no vídeo E na divulgação do Zula Sei que muita gente não assiste Zula Não joga Zula Mas é um joguinho da hora, cara E aquele seu like ajuda bastante, mano Então, deixa o likezinho no vídeo Fortalece Ai Erei, mano Esse mapinha aqui é da hora, mano Ó o pixel aqui, ó Pixel perdido, mano Só escuta a bala passando, tá ligado? Tô escutando só as balas passando aqui do meu lado Cara, esse snipe é uma delícia Porque não é um teco Que snipe deliciosa, mano Opa Tomei um teco, velho Ah, o safado ali em cima, velho Aqui embaixo, mano Safado, galera Então vamo que vamo, galera Vídeo de novo de Zula, velho Vamo ficar aqui em cima agora, hein Aqui em cima Aqui em cima vai dar bom, hein, clã Os caras tão me vendo aqui, mano Olha, põe de lá, hein Já achamos o nosso canto, hein, clã Já achamos o nosso canto secreto aqui, hein Depois a gente vai pra cá, ó Ah, esse vidro parece um vara, mano Achogueiro Achogueiro, mas já é açogueiro, clã Esse vidro vara, será, velho? Acho que vara, mano Vamo lá, vamo lá, clã Vamo lá, clã O nosso cavalinho aí Esse skin também eu peguei Num baralho lá do Zula Um baralho Acho que foi o baralho Prata que eu peguei essa Ai Um baralho silver Eu peguei essa Calpe, mano Ah, teca, velho Pelo vidro teca parece, mano Serial killer Vou avançar aqui, hein Vou avançar aqui, hein Vou avançar pelo escalpão aqui Serial killer Tá matando tudo, mano E é serial killer aqui, lá Ah, safado, velho Dá uma virada no cara, mano Olha, galera, tamo 11 barra 3 já Tamo com o frag bem da hora, mano Matando pra caralho, mano Não sei se tem os caras que são ruins de Snipe Ou se a gente tá jogando bem, mano Acho que tá jogando bem, velho É, no começo eu achei, tipo Eu achei Snipe do Zula bem zoado No começo, acho que é porque eu tava Tava com dificuldade de jogar de Snipe no Zula, velho Mas, depois de um tempo Eu comecei a me aproximar de Snipe, tá ligado Eu achei, eu achei muito da hora de Snipe do Zula, velho Modo de Snipe do Zula, tá ligado Já consigo matar pra caramba de Snipe, mano Jogar bem de Snipe, tá ligado Não sei o melhor do game, mas Já consigo matar bem de Snipe Será que vara aqui, velho? Vamos descobrir Vara não, velho Seria melhor se parasse mais coisas aqui no Zula, tá ligado Eu achei que o jogo, tipo Não tem muita coisa que vara, velho De Snipe É, tipo, se eu acho que de Snipe Deveria varar quase tudo de Snipe, tá ligado Ui Ah, na hora que eu atirei, velho Na hora que eu atirei no safado Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo que vamo, mano Tomei aqui já Cadê esse cara, velho? Tomei lá TK, velho Ah, mano Agora TK, velho O cara tem 9 de vida, velho Tomei no trem ali, ó Tomei também já Ah, agora começou o móvel com esse Que eu não consigo mais matar, velho Vou aqui pra cima Porque aqui pra cima Eu tava conseguindo matar, né Aqui em cima eu tava matando Aqui em cima eu tava matando, mano O nosso lugar é aqui em cima, clã Ah, me tecou, velho Caralho, moleque Nasci a cabeça do cara, clã Desceu do barra 6, hein Nossa, o Frag tá pior já, hein Ó, o cara aqui do lado, safado Pô, safado Não tem ninguém aí, velho Vou levar o mundo, vou levar o mundo Como se dá, hein Ficar aqui em cima mesmo Vamos pegar o braço aqui em cima Sai daqui Mentira, velho Mentira que tecou, mano Ah, não, velho Tecou, mano Esse vidro que teca, velho Caralho, mano O cara saiu na hora da vida, velho Agora voltamos ao modo doença Vamos matar ninguém Cadê os caras? Ah, os caras tão miradão, mano Agora não consegue matar ninguém, clã Já matamos a cota do dia, tá ligado Meu Deus, cara Os caras, tipo Tão miradão, mano Ah, vagabundo Safado, velho Pistola, mano, agora, velho Não, o cara atirou pulando Não, 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 não Não pode ser Vamos, vamos, velho Agora eu coloquei o modo doença Tá jogando tão nice, mano Vou jogar só miradão agora Vou jogar só miradão Vou jogar full mirado Só mirado, só mirado Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, clã Vamos lá, vamos lá, vamos lá 21 ou 11 já, hein Tá onde, velho? Tá Fox? O cara pegando a minha O cara tem a WP Só pega a minha WP Porque a minha WP tem um ensino Nossa, olha o tanto ali, velho Poderia vir um trem, tá ligado? Fazer um mass kill aí Poderia vir um trem aí e matar geral Ué O cara é a nossa base, mano O time não viu, ó, o cara, velho O time não vê isso, mano Como é que vai esse coxão, velho? Cadê? Deu, cara? Vingança Ah, mano Agora começou a ter K, velho Fix Ah, velho Tem granada, velho Por que que porra é esse que ela jogou em mim? 25 barraquinhas Não é o primeiro ainda, clã Talvez tenha mais primeiros em 4, velho Mais um aqui, ó Não pegou, WTF Matei o cara varado, sério? Ou não? Vou avançar, hein Vou avançar, hein Vou avançando, hein Takei, mano Não, velho Aí trollou o jogo, mano Takei de novo, clã Vem de segundo, hein Ai, caralho Nossa, velho Será que dá um PS ali, mano? Será que dá um Piss-shot, velho? Tinha uma filhinha de 3, mano O vidro teca muito O vidro sempre vai tecar, velho O cara quase passou de mim Primeiro Oclã 26 barra 18 Mano, joguei nice Pra quem tá voltando agora no jogo Eu joguei nice, mano Então é isso, galera Vídeo de novo no vídeo de Zula Cara, deixa o seu like Fortalece pra caramba Aquele seu like no vídeo de Zula Eu sempre vou trazer vídeo de Zula Agora eu vou jogar bastante o game E até jogar mais o jogo, né Deixe seu like É nóis, tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis Cachoro